Fala galera amigos da fisioterapia, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Fisio, eu sou o Thiago Hel e caso você esteja procurando por assuntos como todos os músculos do ombro, músculos do ombro e suas ações quais são os músculos do ombro, quais são os músculos que fazem parte do ombro, esse vídeo é pra você portanto, corrigi essa postura, deixe um like, uma inscrição ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento bom galera, vamos iniciar aqui então um estudo aprofundado da musculatura do ombro a gente vai utilizar este aplicativo aqui, esse programa 3D de anatomia junto com o auxílio de um powerpoint aqui, eu sei que a imagem não está grande coisa eu peço perdão por isso, mas vai servir para a gente então vamos começar por esse músculo, estão vendo que não tem nome nenhum vamos por, através dessa imagem a gente já começa a identificar algumas características a gente consegue enxergar aqui, processo espinhoso de vértebra processo espinhoso de vértebra já representa o que? parte posterior do corpo, a gente está falando da parte de trás do corpo então a gente está olhando a parte de trás do corpo aqui então a gente está vendo processo espinhoso de vértebra a gente está vendo aqui a escápula, o músculo está sobre a escápula aqui a escápula, a gente consegue ver aqui o acrômio a gente consegue ver aqui a articulação acrômico-clavicular e aqui a clavícula lá na frente do corpo então aqui temos o úmero e a cabeça do úmero então esse músculo tem a ligação da escápula com o úmero isso já dão grandes dicas para a gente começar a entender de qual músculo a gente está falando certo? e aí a gente vem aqui para esse atlas 3D que vai nos auxiliar então aqui a gente vai usar para entender, para estudar algumas características e identificar o músculo e aqui a gente vai ver com mais precisão o que a gente está falando então na verdade a gente está lá naquele slide sobre esse músculo aqui ele é o infraespinhal, certo? este aqui é o infraespinhal opa, a gente está falando desse primeiro aqui então vamos aqui identificar lá, como eu estava falando aqui temos a escápula e aqui temos o úmero então a gente está falando desse cara, vamos exibir aqui algumas características dele infraespinhal, ele tem a origem na escápula a fossa infraespinhal então ele tem essa origem aqui é dele, essa é a origem do músculo certo? e vamos ver o que tem mais aqui e a inserção no úmero, tubérculo maior, face média então ele tem a inserção aqui na cabeça do úmero no tubérculo do úmero não é bem na cabeça do úmero, é no tubérculo do úmero a cabeça do úmero está aqui ele está no tubérculo essa é a inserção do músculo infraespinhal vamos aqui ver o que mais tem aqui a gente já falou da inserção o sistema nervoso dele é vem, desculpa o sistema nervoso dele é um nervo supraescapular de C4 a C6 e a ação dele ele rota o braço lateralmente então este aqui é o infraespinhal a gente usou esta imagem para poder chegar nesse estudo aqui mais aprofundado do músculo vamos aqui para o próximo eu sei que a imagem não ajuda, não é grande coisa mas dá para a gente entender é só para a gente traçar algumas dicas aqui para chegar até o músculo em questão beleza? então mais uma vez neste músculo aqui que está em vermelho a gente identifica processos espinhosos então a gente já sabe que a gente está falando da parte posterior do corpo aqui a gente consegue ver a escápula já sem o infraespinhal que a gente acabou de estudar a gente consegue ver aqui o acrômio a articulação acrômio clavicular e a clavícula aqui aqui também temos o úmero e a gente está vendo aqui que esse músculo aqui tem ligação também com a escápula e a ligação aqui na parte superior do úmero certo? então vamos identificar ele aqui agora no aplicativo 3D para a gente... olha ele aqui é esse cara opa este cara que a gente está estudando nesta imagem aqui certo? ele é o supraespinhal vamos aqui isolar ele para a gente poder identificar é bem superior a essa imagem mas essa imagem nos dá algumas dicas de auxílio e aqui a gente consegue ver aprofundado o músculo então a gente consegue ver aqui que era a ligação dele da escápula ele vem até aqui então vamos estudar o que tem de assuntos aqui relacionados a este músculo o supraespinhal ele tem origem na escápula fossa supraespinhal aqui em cima então essa origem aqui esta é a origem do músculo certo? e ele vem aqui olha que bonitinho que ele passa aqui por debaixo aqui do acrômio passa aqui por debaixo do acrômio aqui da pontilhão do acrômio e vem até o tubérculo deixa eu ver vamos ver então a gente viu a origem lá na escápula a inserção dele é no tubérculo maior da face superior do úmero então aqui nós temos o úmero este osso aqui do braço e ele está aqui se inserindo no tubérculo superior do úmero certo? vamos ver o que mais tem aqui do tubérculo maior da face superior do úmero na verdade sistema nervoso dele é um nervo supraescapular de C4 a C6 e a ação dele inicia a abdução do braço certo galera? este aqui é o supraespinhal certo? vamos aqui para o próximo este aqui a imagem também não é muito boa mas ajuda a gente a chegar a coletar algumas dicas sobre o músculo então aqui mais uma vez a gente enxerga processos espinhosos de vértebra estamos falando da parte posterior do braço do braço não desculpa do posterior do corpo então temos aqui a escápula temos aqui o acrômio articulação crômico-lavicular o úmero certo? e este é o músculo aqui tem ligação também com a escápula e com o úmero e a gente vem aqui para o aplicativo 3D então galera a partir daqueles dados coletados que a gente viu ali na outra imagem a gente está falando sobre este músculo aqui redondo menor este é o redondo menor então como a gente viu ele tem a ligação da escápula com o úmero então vamos ver as informações que ele tem aqui o redondo menor ele tem a origem na escápula na borda lateral então a origem dele é aqui na borda lateral da escápula beleza? vamos ver o que mais fala aqui e a inserção no úmero tubérculo maior face inferior então ele tem a inserção aqui no tubérculo maior na face inferior do úmero aqui nós temos articulação glenomeral certo? cara é demais esses aplicativos 3D né? mas voltando o que mais que fala aqui sistema nervoso é o nervo axilar C5 C6 e a ação dele ele rota lateralmente o braço ajuda a manter a cabeça do úmero na cavidade glenoidal a cavidade está aqui esta é a cavidade glenoidal e esta é a articulação glenoidal beleza? este é o músculo redondo menor vamos aqui para o próximo então aqui basicamente a mesma coisa as mesmas informações que a gente tem do que a gente acabou de estudar então processo espinhoso parte posterior do corpo ele tem ligação da escápula com o úmero e vamos achar ele aqui no aplicativo ele a gente está falando aqui deste cara agora do redondo maior beleza? este é o músculo redondo maior ele tem ligação aqui da escápula com o úmero vamos ver as informações dele então ele tem a origem aqui na escápula ângulo inferior superfície posterior olha aqui onde tem a origem dele a escápula certo? e ele vem se inserir vamos ver aqui as informações a inserção no úmero tubérculo menor então ele tem a inserção aqui no úmero já mais na parte anterior aparentemente né anterior do úmero digo tá então esta é a inserção dele e o que mais que fala aqui o sistema nervoso dele é o nervo subescapular inferior de C6 a C7 a ação dele abduze e rota idealmente o braço tá bom? este é o redondo menor este é o redondo menor este cara aqui ó e aí vamos mais uma vez aqui para o próximo então este aqui já é bastante conhecido já é mais conhecido né mas aqui a gente pode já coletar algumas informações importantes ó a gente já consegue enxergar aqui a clavícula né a gente enxerga a clavícula e aqui a gente enxerga o externo isso já nos diz que a gente está enxergando a parte anterior do corpo a gente está vendo a frente do corpo aqui a gente enxerga as costelas aqui certo? então a gente está falando desse músculo que tem ligação com a clavícula o acrômio e o úmero certo? vamos lá achar esse cara aqui então a gente está falando desse músculo aqui ó do deltoide o deltoide é um músculo bonito pra caramba cara ele então vamos estudar as informações dele aqui ó a origem dele né ele tem a parte clavicular clavícula terço lateral vamos ver aqui a origem dele na parte da clavícula se a gente aprofundar aqui ó está vendo essa é a clavícula aqui ó clavícula direita no caso então ó a origem dele aqui ele tem uma parte de origem dele que é na clavícula certo? qual que é as outras informações então na clavícula terço lateral na parte acromial ele também tem a origem a parte acromial ó na parte acromial aqui esta origem na parte acromial do acrômio e a escápula né na escápula acrômio e a parte espinhal da escápula né na espinha da escápula que é a espinha da escápula é aqui ó essa aqui já é a espinha da escápula ele vem descendo tá vendo essa daqui então ele tem origem na espinha da escápula na crômio e na clavícula ele tem uma origem bem extensa aí e aí vamos ver a inserção dele lá no úmero na tuberosidade deltóide que é aqui então nós temos o úmero aqui ele vem se inserir aqui na tuberosidade deltóide beleza o sistema nervoso é um nervo axilar c5 e c6 e a ação dele parte clavicular ele flexiona e rota medialmente o braço parte acromial abduz o braço parte espinal estende e rota lateralmente o braço certo este é o músculo deltóide cara que demais bom vamos aqui para o próximo e o último aqui do nosso slidezinho de imagem duvidosa de de qualidade de imagem duvidosa certo é bom então aqui ó a gente está vendo clavícula a gente vê parte do externo né aqui não tem as costelas as costelas foram retiradas para a gente enxergar melhor o músculo temos o úmero então a gente pode ver que ele está então né então ele está aqui na parte anterior na parte anterior na vista anterior da escápula né então ele tem ligação com a escápula e com o úmero certo vamos estudar aqui que músculo é esse que a gente está falando então a gente está vendo a vista lá da frente né a parte anterior então por aqui no meio desse emaranhado de músculo a gente já consegue enxergar né tá vendo temos aqui o úmero a clavícula e o externo então aqui nós temos a clavícula aqui não tem o externo mas o úmero está aqui ó então a gente só pode estar falando desse cara aqui cara você pode estar falando desse cara aí ó deste músculo aqui que a gente está falando do subescapular meu amigo minha amiga do subescapular que a gente está falando tá então vamos ver aqui as informações dele ó na origem a origem dele a origem dele é a escápula né na fossa subescapular então nessa origem aqui dele na fossa subescapular beleza e aí vamos para a inserção que é lá no úmero tubérculo menor então ele vem aqui na tubérculo menor do úmero esta é a inserção dele do subescapular e o sistema nervoso dele o sistema nervoso dele é o nervo subescapular inferior e superior de C5 a C7 e a ação dele rota medialmente o braço ajuda a manter a cabeça do úmero na cavidade glenoidal beleza este é o subescapular vamos fazer uma revisãozinha rápida dos músculos do ombro então parte posterior né nós temos esse cara aqui parte posterior nós temos esse cara aqui isolar que é o infraespinhal certo então o infraespinhal tem a origem na escápula inserção no úmero sistema nervoso supra sistema nervoso supraescapular de C4 a C6 e a ação dele rota o braço lateralmente vamos para o próximo este cara aqui vamos aqui ele está aqui supraespinhal beleza que tem a origem dele na escápula inserção no úmero sistema nervoso supraescapular de C5 a C6 de C4 a C6 e a ação inicia e a abduz a ação dele inicia a abdução do braço certo vamos para o próximo aqui este cara aqui é o redondo menor vamos isolar ele aqui redondo menor tem origem na escápula inserção no úmero o sistema nervoso é o nervo axilar de C5 a C6 e a ação dele rota lateralmente o braço ajuda a manter a cabeça do úmero na cavidade gleno na cavidade glenoidal o próximo músculo também estamos falando de outro redondo o redondo maior agora no caso vamos isolar ele então rapidamente nós temos a origem dele na escápula a inserção no úmero o sistema nervoso dele é o nervo subescapular inferior de C6 a C7 a ação dele abduz e rota idealmente o braço certo vamos ver aqui o próximo próximo é este cara aqui que fica mais na lateral ele tem origem em vários lugares então nós estamos falando aqui do deltoide né o deltoide tem origem parte clavicular tem origem parte acromial tem origem parte espinhal da escápula beleza a inserção dele é o número sistema nervoso é o nervo axilar C5 C6 a ação dele parte clavicular flexiona e rota medialmente o braço parte acromial abduz o braço parte espinhal estende e rota lateralmente o braço certo e por último aqui dos músculos do ombro nós temos o subescapular cadê o subescapular que ele está aqui isola ele subescapular que então origem na escápula inserção do úmero sistema nervoso que é o nervo subescapular inferior e superior de C5 a C7 e a ação rota medialmente o braço ajuda a manter a cabeça do úmero na cavidade glenoidal bom galera são 5 músculos aqui que a gente tratou a maior parte desses músculos fazem parte do grupo de músculos que é conhecido como manguito rotador que tem a função principal deste grupo é manter a cabeça do úmero contra a cavidade glenoidal a cavidade glenoidal está aqui esta é a cavidade reforçar a cápsula articular e resistir ativamente aos deslocamentos indesejáveis da cabeça do úmero em direção anterior posterior superior fazem parte do manguito rotador os seguintes músculos que a gente estudou aqui e agora então fazem parte aqui do manguito rotador vamos começar aqui da parte posterior o supraespinhal que ele já está aqui esse é o primeiro músculo do manguito rotador o infraespinhal certo o redondo menor está aqui e o subescapular que é esse cara aqui são esses quatro músculos que fazem parte do manguito rotador beleza bom galera não se esquece de deixar um like ajudar este humilde canal com uma inscrição ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este humilde canal a crescer e a levar este tipo de conteúdo para mais mentes famintas eu sou Thiago Hel vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deste vídeo um grande abraço fiquem com Deus e tchau tchau